Começando mais um vlog neste canal, mas não é um vlog de rotina, agora são duas da manhã e o Lucas tá... dá um bom dia, Lucas, já tá escuro, mas é... Eu tô tipo um zumbi. Onde? Vai, volta, vai, volta. Eu tô indo pro aeroporto que eu vou pra São Paulo, que amanhã é o lançamento do batom e claro que eu vou gravar tudo que rolar por lá pra vocês. Gente, cheguei aqui em São Paulo, onde eu tô na casa de quem? Oi, gente! Da Bárbara e a gente já tá saindo pra bater perna. É, a gente não aguenta, né? Vamos ver roupa, vamos na 25, vamos fazer um monte de coisa hoje. E eu vou gravar tudo pro vlog. Eu e a Bárbara viemos dar uma caminhada aqui na 25 e aproveitamos pra conhecer uma marca nova de make, que é a Seduction Make, que dá um oi de novo. Oi, gente! Hoje é dia de conhecer tudo, de testar tudo, ver todas as novidades. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Essa é uma marca nova de maquiagem baratinha aqui da 25 e aí a gente veio aqui no escritório conhecer. Tem alguns produtos que eu achei bem legais, tipo esse corretivo pra sobrancelhas, tem uma variedade de batons. Tem linha de pele também, então tem pó e a base. Ó, a base deles tem a proposta de ser mate. Vocês acham que vida de blogueira é fácil? Olha aqui, essa sacola. Ai, menino, tá difícil com o negócio, hein? Gente, eu tô aqui no Bom Retiro e eu tô chocada com os preços. E aí tá quase fechando as lojas, o que eu faço? A gente tá correndo aqui, ó, contra o tempo, menino. E agora o que eu faço? Eu quero largar tudo isso aí correndo pra comprar. Tem um vídeo muito barato. E tem cada coisa linda. Várias tendências, né, amiga? Várias, várias. Vamos dar uma voltinha. Se eu conseguir mostrar alguma coisa, aí eu volto. E aí, esses dois organizadinhos aqui, gente, achei que era tipo... Olha só essas lojas. Ó, essa rua aqui é loja só de atacado. Só de um CNPJ e tudo mais, né? Aí, na José Paulino mesmo, que são os varejos que a gente vai lá olhar. Bora pros varejos, então. 116 no varejo. 116. Você gosta mais de cintura alta? Eu gosto de cintura alta. Eu tô dando consultoria aqui pra Bárbaros. Gente, porque se depender de mim, eu vou comprar roupa. Eu tô dando assim, ó, desse jeito. Ai, gente, tem cada roupa linda. Minha amiga, 157 é só. Bonita? Parece que é mais alta a cintura. Parece, né? Uhum. Que número que é o seu, amiga? É, separa umas já pra você experimentar. Gente, fiz umas comprinhas. Depois eu mostro pra vocês. E eu tô assim, eu falo, ai, que lindo! Você usaria a baila? Não. Ai, eu tô tentando enfiar na cabeça delas também, vocês entendem? É, tá difícil. É difícil, gente, de entrar. É terrível. Tá difícil. Eu tô tentando. É. Já estamos no outro dia, gravamos vídeo, nos maquiamos e sobrou essa bagunça toda aqui pra Bárbaro arrumar agora. Básica. Estamos prontas, olha a nossa make. Muito brilhosas. Muito trabalhada no glitch. Agora a gente já se trocou, depois eu mostro mais do evento. Já já a gente tá indo pra lá, né, amiga? É isso aí. Cheguei aqui na palácia, olha quem eu encontro, Sérgio. Oi! Eu de novo. Ela é esse vlog aqui desde o meu vídeo. Já cansou. Vocês já conhecem a Bárbaro. Agora só vem faz anos, porque a gente não se lembra. Nossa! Acho que uns três. Por aí, uns três anos. E aí vai começar tudo por aqui, gente. Tão ansiosas. Tão ansiosas. Muito ansiosas. Super. Eu tô 30 horas virada sem dormir. Nossa. Só isso? Olha o nível da ansiedade da pessoa, né? E aí depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha que lindos batom, gente. Tô me sentindo tão orgulhosa hoje. Não só por mim, sabe? Por todas as meninas, pelas minhas amigas. Eu sou ela e a Bárbara. A Etty, que não tá aqui, tá fazendo muita falta. A Gabi ainda não chegou. Vou conhecer hoje. Aqui tem também a máscara de cílio que eu recebi. Eu vou testar. Depois eu conto pra vocês. Olha a máscara de volume. Tem os corretivos da Pink Color também, que eu já tô testando. Mas eu tô levando mais. Sem noção que acabou o meu. E aí depois eu vou fazer a resenha pra vocês também, tá? Pra contar o que eu achei. Tudo certinho, ó. Agora estamos quase já na hora. Tô muito nervosa. Porque a gente vai ter que falar e explicar as coisas. Tô bem nervosa. Você tá nervosa mesmo? Eu tô muito densa, gente. Eu só tenho vergonha. Eu sou tímida. A minha irmã está desnulada. Tem emoção? Não. Tá muito. A Pink Color, ela tá lançando. Ela tá começando a coleção de maquiagem agora. E são três produtos que são lançados, tá? O primeiro deles é a máscara de cílios, né? Que é uma máscara de cílios à prova d'água. A Pink Color também tá lançando quatro tons de corretivos. Algumas meninas já tiveram a oportunidade de vir na inauguração da loja e conhecer os corretivos de perto, já receberam e tudo mais. Mas o lançamento oficial também é hoje. Eles já estão sendo vendidos também. E os nossos queridinhos, né, gente? Que eu deixei por último aí pra falar pra vocês. São os batons. Os batons, eles são lançados em dez cores, né? E são cores, assim, escolhidas por nós aqui, blogueiras. Já vou apresentar as meninas pra vocês. Gente, então, assim, a gente vai falar um pouquinho dos batons. Depois vocês vão conhecer as cores também mais de pertinho, tá? Primeiro, a embalagem deles tá super diferenciada, assim. Acho que no mercado é o batom mais diferente que já foi lançado, né? Porque tem uma embalagem super bonita, com detalhes prateados, com flores. Tem também a nossa foto. Então, nós que demos os nomes dos batons, tem a nossa foto em cima da tampinha. E também tem o nosso Instagram ali na embalagem. Então, a gente vai fazer uma mini resenha aqui pra vocês, pra vocês já conhecerem um pouquinho. E, claro, depois vocês também vão ter a oportunidade de testar em casa, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, da textura e da aplicação dos batons. A textura, ele é um batom aquele mais cremosinho, sabe? Ele não é muito líquido. Então, é legal passar um lip balm antes, né? Principalmente o lado de dano secado. Quem tem esse pulo é... O meu lado é bem ressecado. Então, eu sempre faço pra ficar mais confortável. E a aplicação, a aplicação é super tranquila. Quando eu tenho um bocão, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar primeiro nos lábios anteriores, né? Depois no lado superior. Pra não ter que fazer o contorno certinho. Porque ele é um batom que seca bem rápido, sabe? Ele tem a secagem rápida. Agora, a Sueli vai falar um pouquinho pra gente da duração e do acabamento. Bom, são resíduos super importantes, né, gente? Todos os batons, a gente espera que eles tenham uma durabilidade boa. Que o acabamento fique confortável nos lábios. O acabamento deles é de acabamento mate, né? Como a gente já... Estamos falando aqui de batons mate. Mas não é um batom mate que fique desconfortável. Que fique extremamente seco nos lábios. É um batom que você consegue aplicar. E ficar com eles o dia todo. Eu sou aqui a prova viva. Que eu tô com os batons desde as sete da manhã. Sem retoque. Então, assim, a durabilidade deles é incrível. Não precisa de ficar aplicando uma camada grossa. E com uma camada fina, vocês vão conseguir ter um acabamento bonito. Vai ter uma cobertura uniforme. E vai conseguir que ele dure mais tempo também, né? Eu vou passar pra Bárbara pra ela poder falar um pouquinho mais. Que hoje ela é a que tá mais faladeira aqui. Então, eu vou passar um pouquinho pra ela agora. Bom, gente. Então, já falando dos batons, né? O básico, assim, dos testes, tudo. A gente já fez as resenhas também nos nossos canais. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver ainda também. Que vocês assistam lá. Que a gente mostrou mais de pertinho tudo. E agora, então, vamos conhecer as cores mais de pertinho. Vai ter um desfile aqui das cores pra vocês verem. Tudo. Só, pessoal, a cor número 1 é a minha cor. O 3, que é a cor da E.T.L. Gente, a gente, infelizmente, não pôde estar aqui no evento com a gente. E agora elas desfilem pra gente aqui e a gente vai com a salva de palmas. Gente, o desfile era esse. A gente queria aproveitar essa oportunidade também pra agradecer muito a Pink Color. pela confiança no nosso trabalho, pelo convite, de ter, né? Pelo convite, pela oportunidade mesmo de estar usando esses batons. Pra gente que tem blog, que tem canal no YouTube. É um sonho realizado, né, gente? Então, assim, nós estamos muito felizes com as nossas cores. Com a qualidade dos batons também. Nós esperamos que vocês também gostem bastante, façam bastante resenhas nos canais de vocês que a gente quer ver. E comentar muito. E fotos também dos batons, né? E continue acreditando, porque se a gente chegou até aqui, se a gente conseguiu, com certeza, todo mundo aí que também sonha em ter esse momento, vai conseguir, né? É só acreditar. É isso aí. Agora vamos fazer um brinde, gente. Vamos. Olha o brinde. Olha o brinde. E chegou a hora de voltar pra casa. E eu voltei pra casa muito empolgada, muito mais do que eu fui. Foi uma oportunidade incrível. Queria deixar meu agradecimento aqui, primeiro, pra Bárbara, né? Por ter mediado esse convite. A Pink Color por ter dado essa oportunidade pra gente. E é um sonho, né, gente? Foi um sonho que foi a minha primeira viagem, assim, a trabalho pelo YouTube, pelo canal, pelo Instagram. E eu tô muito feliz. E os batons estão à venda. Todo mundo que usar, use a hashtag Pink Color pra gente ver. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês também por assistirem, acreditarem no meu trabalho. E é isso. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto